Eu fiz 11 concursos em 8 anos. Quando eu assumi a prefeitura, nós não tínhamos funcionários concursados. Eram seletivados. O que acontece com funcionários seletivados? Você capacita, termina o prazo, eles vão embora e você faz novo seletivo. Eu fiz 11 concursos em 8 anos, para todas as áreas. E chamei os concursados. E a partir do instante em que o funcionário vira efetivo, ele é capacitado, ele é valorizado e ele faz uma carreira. E nessa carreira, ele oferece o que ele tem de melhor. A gente trabalhou com o foco no servidor, para que ele se sinta satisfeito com o que ele recebe. E com essa satisfação, ele possa entregar para a população. O nosso objetivo, como gestor, é você chegar na população. E para chegar na população, você precisa do servidor. E se o servidor não estiver satisfeito, ele não tem como fazer um bom trabalho. Buscar caminhos para poder fazer com que eles se sintam felizes na sua profissão, foi o que a gente fez o tempo inteiro. E aí E aí E aí